Como disse a Raquel, agora nessa entrevista coletiva, a tenente-coronel, porta-voz da Polícia Militar do Rio, Cláudia Moraes, falou sobre a ação que fechou a Avenida Brasil e disse que não considera que a operação tenha sido um erro. Vamos ver. Nós estávamos num cenário ali onde nós tivemos uma viatura do BPVE alvejada com mais de 20 tiros. A gente teve essa situação, dessa reação desses criminosos, atirando contra as vias públicas, as vias de grande circulação, e vindo atingir pessoas ali naquele momento do transporte. Na verdade, o que a gente viu nesse momento agora, a gente não pode falar que foi um erro. Foi uma operação da Polícia Militar necessária por conta de todas essas realidades que a gente enfrenta no Rio de Janeiro.